É melhor chamarmos os outros super amigos antes que chegue toda a legião do mal Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto, ninta, leque, luto e coringa Roubou o laço da mulher maravilha Superman ficou fraco, o pinguim jogou cripto, ninta, leque, luto e coringa Roubou o laço, e aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída Foge, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Com superman, foge mulher maravilha Foge mulher, foge que foge que foge mulher maravilha Vou com superman, foge mulher maravilha Vou com superman, foge que foge Foge, 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 foge Mas você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva, eu quero ver você, meu bem Você é minha maravilha e eu sou seu superman No swing aqui do leva, e aí? Vou ligar na justiça toda dominada, agora só tem uma saída Não, 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 não Superman ficou fraco, o Peewee jogou Pinturita Lex, Luto e Coringa, roubou o laço da Mulher Maravilha Superman ficou fraco, o Peewee jogou Pinturita Lex, Luto e Coringa, roubou o laço E aí? O ligado é justiça, tudo é dominada Sim, Mulher Maravilha, é que o Superman Mulher Maravilha, é que o Superman Mulher Maravilha, com o Superman Mulher Maravilha, sim, eu disse Pode, pode, pode Mulher Maravilha, com o Superman Foge, Negona, com o Superman Eu te pedi, foge, foge, foge Aguente aí, Mulher Maravilha, estamos atrás dele É, pode, 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 pode Super Amigo, é o Black Strike É o Parangolet, é a Mulher do São É o Fantasmão, é o EdCity Somos todos super amigos Salvador Cinturita O ligado é justiça, tudo é dominada Agora só tem uma saída Foge, Mulher Maravilha, com o Superman Foge, Mulher Maravilha, com o Superman Foge, Foge, Mulher Maravilha, nesse Carnaval Foge, Foge, Nesse Verão Foge, Foge, Tome Suingão Foge, Mulher Maravilha, com o Superman Foge, Mulher Maravilha, corre ensinando e te pega Aguente aí, Mulher Maravilha, estamos atrás dele Tá gostoso! Foge, 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 Foge Suing, do Leap Do Leap Do Leap Foge, 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 Foge Foge, Foge, Foge Foge, Foge Foge, Foge 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 Abra suas asas Solte suas feras Cara que praia Vem nessa festa E leve com você Seu sonho no jogo Quero esse corpo Rindo leve e solto A gente às vezes sente Sofrer e cantar Sempre é cansar Na nossa festa Apanhe tudo Vai ser alguém como eu Como você Abra suas asas Solte suas feras Caia na gandaia Vem nessa festa E leve com você Seu sonho mais louco Quero esse corpo Lindo leve e solto A gente às vezes sente Sofrer e dançar Sempre é dançar Na nossa festa